E aí Vamos XP aqui Cadê? Eles apareceram, ouviu o barulho deles. E às vezes dão, né? Onde que dá pra pular aqui? Vamos ver. Agora tem que reparar no chão. Quer dizer, no chão não, né? Mas lá embaixo, tem hora que eu vou pular, né? É, contra um dá pra criar coragem. Melhor dizendo. Mais de um é foda. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um acesso aqui. Será que se eu pular ali eu faleço? Ó. Grita aí comigo, Jerônimo. Nossa, quase. Eu fui pular. Quase que eu fui. Pronto, Jerônimo. Ah, cara. Eu sou muito forte, velho. Eu tenho as mãos do inferno ali embaixo. Aí eu pulei aqui pra quê, gente? Ah, pulei aqui pra pular ali, ó. Entendeu? Ah, e aí? Tem um calabouço ali também. Calabouço não, mas é que lugar pra descer? Então vamos descer? O problema é que se descer tem mãozinha, né, velho? Mãozinha eu não tô afim. Oi, gente. Tudo bem? Tem alguém aqui? Peguei a espada da noite e da chama. Ah, e achei, ó. Espada? Vamos ver aqui. O nome dela é bonita. Estou estilando essa espada aqui. Cop dela. Vamos destruir tudo aqui. Ó, o golpe carregado. É golpe carregado padrão de espada, né? Vai a área dela. Agora vamos ver a técnica dela. Ah, sim. A técnica dela é essa aqui, ó. Que você vai dar um golpe paia desse jeito? Ah, ele tem... Deixa eu ver. Você clica aqui, você fica com um novo set de golpes. É, ela tem dano mágico. Tem dano mágico, dano de fogo e dano físico. Foi interessante, né? É, ela tem dano mágico.